O IBGE confirmou. A cidade de Florianópolis dobrou de população em apenas 20 anos. Na última década, desde o censo de 2010, Floripa é a cidade que mais ganhou população no centro-sul do país. Enquanto Salvador, Rio de Janeiro, Fecife, Belo Horizonte perderam população, em alguns casos 100.000, 200.000 habitantes, Florianópolis passou de 400.000 para 520.000 habitantes. As razões são várias e os dados socioeconômicos, educativos e especialmente de segurança explicam muito. A gente vai começar agora uma série, Floripa nas alturas, para tentar aprender com lições urbanas para as cidades médias no Brasil. Pois é, a gente fala muito de cidade grande, mas as cidades médias no Brasil têm feito muita coisa errada ultimamente. E vamos ver o que a gente pode aprender com os exemplos Floripa. A reforma da fonte Ercílio-Luz, que ficou mais de 30 anos fechada, provocou uma grande transformação nessa área da ilha. Primeiro, virou um programão aos sábados e domingos, quando ela é fechada ao tráfego. Pois é, como já aprendemos na Avenida Paulista, para o comércio, para as pessoas, para a vida de rua, fechar o trânsito em alguns dias e horários determinados é um ótimo negócio. Nem o comércio deveria temer por isso. Segundo, a transformação do bairro, com tanta gente vindo para cá, é um raro, raro investimento público, que deu resultados à vizinhança. Novos moradores, novos empreendimentos, muito comércio, muito restaurante. Porque de uma área bastante ociosa e vazia da ilha, ganhou vida graças à ponte. Com vocês, o primeiro especial Floripa nas Alturas. Porque sempre aprendemos quando viajamos. A vizinhança não empolgava. A rodoviária fica cercada de vias expressas. De muitas pistas. Daquele típico urbanismo malufista. Casas de prostituição, imóveis abandonados, galpões de quando a área era um porto para pequenas embarcações. O parque vizinho à ponte estava alargado. A promessa de que a reforma da ponte devolveria fluxo de gente àquela região, animou alguns proprietários de imóveis ali. Em 2004, a família Wittke, de alemães pioneiros na industrialização da ilha, pensou em reativar os seis galpões, onde os bisavós começaram seus negócios. Ali tinha fábrica de pregos, fábrica de gelos, agência de navegação. Dezoito anos depois, no ano passado, abriram ali um complexo multiuso, um micro, mini, Porto Madeiro. O armazém Rita Maria. Há 20 lojas e restaurantes, entre os seis galpões, de 1897. Os trilhos originais são mantidos sob piso de vidro. Tem moda, tem a loja de decoração Casas com Alma, uma filial da sorveteria argentina Fredo, um empório mineiro e vários restaurantes. Em um casarão, na parte alta do terreno, onde antes funcionava um bordel, há o Franz Cabaret, restaurante com espetáculos burlescos. Ou seja, o erotismo ainda das cartas no espaço. Vive cheio. Tem até um terraço para se almoçar ou jantar enquanto se vê o mar. E a chaminé virou o marco do lugar. Teve melhor sorte que a chaminé da antiga fábrica da Sucarunião, que virou um souvenir deslocado em um condomínio da Moca. Não basta preservar, tem que saber inserir no novo contexto. Acredite, isso é ainda bem raro nas cidades litorâneas brasileiras. Mesmo com dezenas de prédios frente ao mar, são raríssimos os restaurantes e bares, em terraços, coberturas, lajes, roof tops, o nome que você preferir que aproveite a vista. Sim, não aprendemos o básico, com Istambul, Beirute, cidades gregas, espanholas, italianas. Olha este shopping, onde colocou seu estacionamento. Desperdício, não? Ninguém valoriza essa vista? Será que ninguém aqui quer ganhar mais dinheiro, gerar empregos, movimentar o PIB? Mesmo que os locais não deem tanta bola para olhar o mar, os turistas amam. Vai por mim. Em dias de chuva ou à noite, quando o horário de tomar sol já passou, uma cobertura é uma ótima pedida. Ir para shopping fechado na praia não é um programão paradisíaco. Rita Maria, que dá nome à região e ao empreendimento, era filha de escravos. Ela recebia marinheiros ali no porto e ficou famosa como benzedeira. A rodoviária também leva o nome dessa liderança, bem popular por lá. Apenas duas quadras dali, outro grupo empresarial também deu nova vida a outro empreendimento, aberto pela família Wipke há mais de 100 anos. É o Top Market, que merecia um nome bem mais criativo. É uma antiga fábrica de rendas e bordados, fechada em 1998, e que virou outro complexo multiuso, ainda maior. Foi aberto no fim de 2022. Tem de supermercado a bar de vinhos, cervejaria, praça de alimentação, restaurante italiano e três torres de apartamentos, escritórios e co-working. Importante lembrar, as autorizações e aprovações para o restauro e adaptação foram lentas, bem lentas. Algumas levaram mais de oito anos. Não queriam que tivesse prédio no miolo da quadra, ainda que, obviamente, sejam os prédios que banquem os restauros caros e lentos. Mas muitos preservacionistas entendem quase nada de fechar a conta. Se a fábrica de bordados tivesse abandonada, já teriam esquecido dela. A memória não pode estar brigada com o desenvolvimento e vice-versa. Aqui é um empreendimento novo, numa área que está se redescobrindo em Floripa, mas a grande atração, pra valer, é a antiga máquina de bordar, onde se faziam aí as características, rendas de Floripa. Virou a praça e a marca do empreendimento. O próprio uso que o governo do estado e a prefeitura deram à ponte revela a virada de chave de Floripa. Quando foi reaberta, no dia 30 de dezembro de 2019, só podiam usá-la pedestres, ciclistas e patinetes. Uma espécie de soft opening pra ver se ela estava 100%. Meses depois, o transporte público pôde usá-la, já em plena pandemia. Só depois de um semestre é que carros foram permitidos, e só entre segunda e sexta, algo que se mantém até hoje. Ao contrário do que muito comerciante pensa, criar um lugar exclusivo pra pedestres pode virar um ótimo negócio. Mais permanência, mais gente zanzando, mais consumo. Sim, pode parecer algo natural, mas o normal é investimento público que não melhora nada o seu entorno. Praça das Artes em São Paulo, a nossa Sala São Paulo, a reforma do Anhangabaú, não criaram nada na vizinhança. Não criaram um único boteco novo. Será que algum dia veremos galpões da moca na Barra Funda, em Santos, com novos usos assim? A Casa das Retortas está há décadas abandonada, como a Fábrica da Antártica, ou a Fabriqueta Matarazzo. Sim, quando alguém pensar em investir nelas, os mesmos de sempre vão falar de gentrificação e afins. Eles adoram um lugar abandonado, que não gere arrecadação de impostos nem cria empregos. É gente que deve ter uma mesada garantida. Para quem não quer desperdício de cidade construída, deveremos sentir uma invejinha mobilizadora de Floripa. Para a gente se mexer, lá bastou um empurrãozinho, uma ponte e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri